Música Lançamento do relatório socioeconômico da cadeia produtiva do leite no Rio Grande do Sul dia 5 de dezembro às 10h30 da manhã na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. A formatura da segunda turma do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural foi realizada no Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu. Concluíram o curso 24 jovens rurais dos municípios de Canguçu, Pelotas, Piratini, São Lourenço do Sul, São José do Norte, Turu Sul e Rio Grande. O curso é promovido pela EMATERASCAR, conveniada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural com apoio das Prefeituras Municipais e CICRED. A partir de agora, cada jovem deverá implantar o seu projeto produtivo na propriedade da família, com acompanhamento técnico da EMATER em cada município. O diretor administrativo da EMATER, Vanderlã Vasconcelos, ressaltou a importância do curso para o desenvolvimento da agricultura e pecuária no Estado. Fiquei muito feliz de ser designado pela diretoria para comparecer no curso de desenvolvimento e empreendedorismo para a juventude rural aqui na região sul, em especial na regional de Pelotas, e poder constatar uma realidade que todo o Rio Grande do Sul, que todo o Brasil deveriam conhecer, o que é fazer a política pública, o dinheiro envolvido do governo do Estado, o dinheiro da Secretaria da Agricultura, que acaba na EMATER, acaba nesse processo de formação, sem comparativos. Nós estamos capacitando as pessoas que vão fazer o futuro do nosso Estado. Fiquei muito feliz por isso tudo, não é? E quero a EMATER de pé e viva para dar continuidade nesse exemplar trabalho para o Estado do Rio Grande do Sul. Raquel, de Turuçu, foi uma das jovens que concluiu o curso. Eu estou no caminho certo, eu tive a certeza disso, que eu estou na minha propriedade, fazendo o que eu gosto, e eu acho que dentro desse curso todos os jovens se superaram, porque nós chegamos aqui muito tímidos, e nós tivemos que apresentar trabalhos para os coordenadores, e eu acho que a gente leva isso para a vida, porque a gente tem que aprender a se superar, a gente tem que querer sempre mais, porque a gente é capaz. A EMATER é muito importante para nós, porque está sempre nos auxiliando, quando a gente precisa de ajuda, eles sempre trazem soluções para nós, e isso é muito importante. Esse é um dos principais motivos que eu estou tocando a propriedade, também porque eu sei que sempre quando eu precisar, eu posso contar com a EMATER para o que der e vier. Pesquisas da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais permitiram o desenvolvimento da olivicultura e a produção de azeite de qualidade na região da Serra da Mantiqueira. Veja no quadro Janela Rural. A EPAMIG é pioneira em pesquisas sobre olivicultura, especialmente na seleção de variedades mais adequadas, produção de mudas de qualidade e azeite extra virgem. As pesquisas, iniciadas na década de 1970, são realizadas no Campo Experimental de Maria da Fé, onde, em 2008, aconteceu a primeira extração nacional de azeite extra virgem. Até chegar ao produto final que é oferecido aos consumidores, foram muitos anos de pesquisa. Luiz, qual é o pacote tecnológico que hoje é oferecido para os olivicultores? A EPAMIG completou recentemente, agora, 10 anos da primeira extração de azeite de oliva. Nestes 10 anos, muitos estudos foram realizados e hoje nós temos um pacote tecnológico ofertado aos produtores que querem produzir, querem comercializar, querem entrar no agronegócio da olivicultura. Então, a gente tem desde a produção de mudas de qualidade, passando por todos os traços culturais de campo, manejo sanitário, espaçamento, adubação, poda e a gente finaliza com o processo industrial, onde nós temos um lagar, uma água indústria, onde faz a extração do azeite de oliva e também um laboratório, onde a gente oferta também análise de qualidade para testar o padrão deste produto. E qual o foco atual das pesquisas? Dentro deste pacote tecnológico, algumas dúvidas e algumas necessidades são mais eminentes do que outras. Então, hoje nós temos focado principalmente em estudos de colheita e pós-colheita, passando pela extração, é onde a gente vai conseguir assegurar um pouco mais essa qualidade do produto, já que o nosso grande objetivo é ofertar aos consumidores produto de boa qualidade, não tentar competir em termos de quantidade, porque outros países do Mediterrâneo já fazem essa parte e nós não temos condição de competir em termos quantitativos. Então, o foco é buscar um produto de qualidade. Luiz, qual o diferencial desse azeite da Serra da Mantiqueira? O azeite produzido na Serra da Mantiqueira, ele tem como grande diferencial o frescor, já que o período entre a produção, a colheita e a extração até chegar à mão dos consumidores, é um período muito curto, então ele chega muito fresco ao consumidor final, diferentemente de produtos importados, que muitas vezes demoram um pouco para poder chegar até a Nance. Além disso, o azeite produzido na região da Mantiqueira possui um terroir próprio, com características sensoriais específicas aqui da região, e isso torna o produto único, diferente de qualquer outro produto que é produzido no mundo. A cultura tem se expandido por municípios da Serra da Mantiqueira, entre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, e já conta com 160 produtores e 40 marcas próprias. O importante, hoje a gente compreende, é que o clima nosso da Mantiqueira é favorável à produção, mas ele é muito diferente do clima de origem da Oliveira. Então, manter a planta sadia, reduzir a queda de folhas, manter a planta verde bem nutrida, é fato fundamental para a estabilidade da produção, para a safra ano a ano. A Oliveira, depois desses anos todos, o que a gente tem entendido é que a gente precisa ter bastante atenção para a planta produzir todos os anos e com constância, que é isso que vai viabilizar o investimento dos produtores. Atualmente a gente já tem um pouco mais de consistência técnica, com o apoio da pesquisa e com a experiência que a gente tem de campo. Isso tudo, eu acredito, vai levar a cultura para uma estabilidade de produção. Essa é a nossa busca. O pioneirismo na olivicultura fez com que o campo experimental da Epamiga em Maria da Fé se tornasse referência para produtores e apreciadores da atividade. A unidade atrai também visitantes interessados em conhecer o processo produtivo e experimentar o azeite nacional. Aqui na Epamiga em Maria da Fé nós realizamos atendimentos técnicos para os produtores que se interessam em iniciar o cultivo da Oliveira. Esses atendimentos são realizados por meio de visitas técnicas aqui na unidade de Maria da Fé e atendimentos por telefone e fale conosco. E além disso, nós realizamos as extrações do azeite para produtores mais próximos aqui da região. E a Epamiga também produz mudas, que é um produto tecnológico que está sendo já entregue para o produtor rural. Por nós já termos um produto tecnológico que já está disponível para a sociedade, nós recebemos inúmeras visitas de consumidores que vêm para conhecer o processo, como é feito, como foram realizadas as pesquisas e degustar do azeite que nós estamos produzindo aqui em Minas. Nós realizamos ao longo do ano alguns eventos de difusão de tecnologias e popularização da ciência. Dentre eles, o maior que nós realizamos é o dia de campo de olivicultura, que anualmente ocorre nessa época de safra da azeitona. Na Ceasa de Porto Alegre, essa semana se destacou em alta o Tomática Aqui Longa Vida, vendido a R$ 3,05 o quilo, com aumento de 35,56%. E o limão Tahiti, vendido a R$ 8,00 o quilo, com aumento de 33,33%. Em baixa se destacou a banana Caturra e Nanica, vendida a R$ 1,25 o quilo, com queda de 28,57%. E a banana prata e branca, vendida a R$ 1,50 o quilo, com redução de 25%. Veja a seguir a cultura do arroz em Palmares do Sul, litoral norte do estado. E um grupo de mulheres que divulga o potencial do grão, desenvolvendo receitas à base de arroz. Nós já voltamos. E um grupo de mulheres que divulga o potencial do sul, litoral norte 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 do Sul. Legenda por Sônia Ruberti